Valder Lúcio Barbosa, bora falar sobre o caso de um homem que tenta atirar em um ei, no namorado da ex, mata o próprio filho e atira em funcionário de uma creche. Ele morreu em seguida? Que história, gente! É uma história realmente que a gente traz aqui com muito lamento, né, Erlão? Um caso realmente de... que trata-se de um crime passional. Esse homem, que não aceitava o fim do relacionamento, acabou aí disparando contra... Na verdade, a intuição dele era atirar contra o atual companheiro da sua ex-mulher. No entanto, ele acabou atingindo aí o seu próprio filho de 3 anos de idade, o funcionário da creche e aí o alvo dele, que realmente é o atual companheiro da sua ex-mulher, e logo em seguida também atirou contra ele mesmo. O caso, que tomou aí grandes proporções, ficou ainda mais tenso, porque nenhum dos três principais alvos acabaram realmente falecendo no momento, né? Eles ficaram em estado grave e aí ficou toda uma mobilização das forças de segurança, de saúde, para tentar salvar a vida aí das vítimas, principalmente, que é a criancinha de 3 anos. E o senhor, aí o companheiro da atual mulher desse criminoso, né? A gente pode denominar assim. Ele acabou... e ontem, infelizmente, acabou sendo confirmada a morte da criança, né? Um menino de apenas 3 anos de idade. Ele, o autor aí do ataque, chegou na porta da creche, onde o filho estuda, efetuando ali, teria atirado aí nessa criança. E o ataque foi cometido na porta do Centro Municipal de Educação Infantil Tianasa, no bairro Renascer, em Poção, em Claro das Poções, na verdade, no norte de Minas Gerais. A suspeita é de que o crime realmente tenha sido passional. E mostram, né? Inclusive, alguns vídeos, esses que a gente acompanha agora, mostram que pelo menos 3 pessoas caídas no pátio da escola, recebendo os primeiros atendimentos médicos com o apoio dos policiais militares. O helicóptero também do Corpo de Bombeiros foi utilizado para o atendimento das vítimas e levado, né? Para levar as vítimas. O... a criança acabou falecendo primeiro, tendo a morte confirmada. Logo em seguida, também foi confirmada a morte do autor aí desses disparos, né? Que é o pai da criança e ex-companheiro da mulher, acabou falecendo também. Uma tragédia, meu amor. E agora... uma tragédia, uma verdadeira tragédia. E agora segue internado em estado grave esse terceiro homem, que seria aí o atual companheiro da ex-mulher. Uma verdadeira tragédia, uma grande mobilização, uma comoção realmente em torno desse...